Aí rapaziada, quem tá na voz sou eu mesmo, Luca da Zeó, quem tá ligado, tá ligado E eu tô fechado com o DJ Dom, a mídia do momento, explode Eu vou mandar na minha internet, se não abraça, obrigado Quero ver geral dançando nesse beat instigado Diferentemente, é o drag, tá ligado É o Luca da Zeó, quem tá ligado, tá ligado E ela sentou e gostou, que que eu engostou Fico no todo dia me chamando de amor E ela sentou e gostou, que que eu engostou Grito na favela, que o Zé é o terror E ela senta, que senta, que senta bem E ela senta, que senta, que senta bem, baby E ela senta, que senta, que senta bem E ela senta, que senta, que senta bem, baby Check my, check my, check my, check my, check till I can't, yeah I'm gonna take my horse to the old town road, I'm gonna ride till I can't, no more Take my horse to the old town road, I'm gonna ride till I can't, no, no, no Vamos que vamos, Flavinho pra cada um E ela sentou e gostou, que que eu engostou Fico no todo dia me chamando de amor E ela sentou e gostou, que que eu engostou Grito na favela, que o Zé é o terror E ela senta, que senta, que senta bem E ela senta que senta que senta, baby Check my, check my, check my, check my, check till I can't Yeah, I'm gon' take my host down the old town road I'm gon' ride till I can't, no more I'm gon' take my host down the old town road I'm gon' ride till I can't, no, no, no Tchau, tchau, tchau Ruh, till I can't Ruh, till I can't